A partir de dezembro, fumar vai ficar mais caro. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos cigarros, vai aumentar em média 40%. Além disso, também foram estabelecidos preços mínimos para a venda do produto no varejo. O decreto que regulamenta esse reajuste está no Diário Oficial de hoje. O governo aumentou os impostos cobrados aos fabricantes de cigarro. Somente no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o reajuste será de 40% a partir de dezembro. O aumento será gradativo e em 2015, o IPI será de 105%. O objetivo é exatamente fazer com que o sistema acompanhe a política de preços hoje dentro do setor e também desestimular o consumo via aumento de preços que deve ocorrer da ordem de 55% até 2015. O aumento dos impostos vai refletir no preço para o consumidor. O cigarro deve ficar 20% mais caro em dezembro deste ano e 55% mais caro a partir de janeiro de 2015. Hoje o Brasil produz 5 bilhões de carteiras de cigarro ao ano. Com o aumento dos impostos, a Receita Federal quer desestimular o consumo e aumentar a arrecadação. Até 2012, a expectativa de aumento do IPI é da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas a gente pretende chegar até o final de 2015 com uma arrecadação extra de IPI da ordem de 4 bilhões de reais. O governo também instituiu um preço mínimo para a venda de cigarro, o que não existia. A partir de dezembro, o fabricante poderá vender uma cartela de cigarro por 3 reais no mínimo. O aumento também será escalonado e chegará a 4,50 reais em janeiro de 2015.